Adão tinha uma intimidade tão profunda com Deus, que o próprio Deus não mandava anjo não Pra Maria, Deus envia Gabriel, Gabriel vai lá e fala com ela que ela vai gerar Pra Zacarias, Deus envia Gabriel e fala, fala lá que vai nascer João Aleluia, pra esposa de Manoá, a saber, mãe de Sansão, o homem mais forte que a Bíblia Sagrada relata Deus envia anjo e fala, fala lá anjo, que ela vai gerar glória seja dada a Deus Mas pra falar com Adão, mas pra falar com Adão, Deus não envia anjo, glória a Deus Segura, vambora, mas pra falar com Adão, Deus não envia Gabriel, não foi função de Miguel Pra Deus falar com Adão, o próprio não só desceu pra colocar a mão no barro e fazer Mas o próprio descia pra manter contato, intimidade com a obra prima que ele fez Não tem maior prazer em Deus do que ter intimidade com o homem Não tem maior prazer em Deus, aprenda isso Repita comigo, diga, o próprio Deus descia Tá fraco, diga, o próprio Deus descia Não enviava e-mail, não enviava carta, não enviava mensagem, não enviava mensageiro Não enviava representante, o próprio descia Eram amigos, conversavam, caminhavam O próprio Deus deu autoridade pro homem Quem fez os animais, Deus ou homem? Quem fez os animais, Deus ou homem? Mas quem colocou o nome em cada animal? Quem olhou pra aquele cavalinho pintado ali de branco com lista preta e disse Tem cara de zebra, vou botar zebra, foi Deus ou foi Adão? Foi Adão Quem olhou pra aquele animal com uma juba parecendo um rei? Com uma postura que amedrontava os animais com o seu rugido E disse, aí tem cara de leão Vou chamar de leão Foi Deus ou foi Adão? Foi Deus ou foi Adão, irmãos? Olha a intimidade Era tanta e o amor era tanto que Deus dizendo Eu crio e tu coloca o nome Eu crio o projeto e você dá identidade Vamos lá? Era uma intimidade absurda Era uma intimidade poderosa Até que foi seduzido Quando a serpente falou pra Eva Dizendo o dia que você comer dessa árvore do conhecimento O dia que você provar desse fruto proibido Você vai ser igual a Deus Você vai ser conhecedor do bem e do mal Seus olhos vão ser abertos E o homem Na sua tentação e no seu desejo extremo De querer ser igual a Deus Porque até no século XXI Ainda tem pessoas que querem ser igual a Deus Pessoas que tem dinheiro na conta demais Acha que são Deus Acha que compra tudo Manda em tudo Faz tudo do jeito que quer Ou glória seja dada a Deus Vai cair E depois que ela cai Ela dá pro seu marido comer Deus vem de novo A encontrar o homem chamado Adão E a Bíblia diz que quando a voz de Deus passa no jardim Quando o vento da voz passa no jardim Era sinal que ele estava chegando próprio Moisés Era considerado de amigo íntimo de Deus Porque ouvia a voz de Deus face a face Como quem ouve um amigo E a maior visão que ele teve de aproximação Foi ver calcanhar de Deus O homem que viu calcanhar Foi considerado o maior profeta E Adão que andava junto com Deus Só que depois que ele peca Não muda aqui Muda aqui E essa mudança Quem não ama a Bíblia não vai entender E essa mudança Faz ele perceber que ele está nu E ele se envergonha tanto Que quando ele percebe que Deus está chegando Porque o vento da voz passa no Éden Ele vai se esconder atrás de uma Árvore Ele vai se esconder da presença de Não, vamos lá Muita gente, pouco barulho Ele vai se esconder de quem, irmão? Ele vai se esconder de quem? Por que que ele se esconde? Porque ele estava E ele se envergonha Mas calma aí Ele não andava com Deus nu? Senhoras e senhores Eles não caminhavam com Deus nu? Mas nunca se envergonharam Mas agora o pecado Coloca um peso na consciência dele Que deixa ele envergonhado Daquilo que ele não tem que se envergonhar Agora o pecado Coloca um peso na consciência Que faz ele se esconder Daquilo que outrora Tinha prazer De se apresentar Sabe o que o pecado está fazendo com você? Gostava de sentar na primeira fileira Já está sentado na última Para ninguém te ver Amava conversar com Deus Orar Já tem tempo que você não fala nem com Deus Porque você tem vergonha Não se acha digno Falar com Deus Amava cantar louvores para Deus Não canta nada Mas vivia cantando E fazer as coisas louvando para Deus Era uma bênção Agora nem louvar você louva Porque você está se sentindo envergonhado Porque afinal de contas O diabo está jogando na tua cabeça Você não pecou semana passada? Você não vacilou naquele tempo? Você não foi aquilo? E sabe o que acontece? Continua você Amando a Deus Mas se distanciando dele